Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal. E hoje eu vou compartilhar com vocês a receita desse donuts, né, caseiro, com chocolate, que fica uma delícia. E nós vamos então começar a preparar a nossa receita, né. Aqui nesse bó eu tenho 500 gramas de farinha de trigo, né. Vou adicionar já aqui 80 gramas de açúcar. Já vou adicionar aqui também um ovo, né. E o fermento, tá. Eu estou utilizando aqui um sachê de fermento biológico seco. E aí eu já vou misturar. E após misturar bem, eu vou começar então adicionando a água, tá. Aqui eu tenho 250 ml de água morna. E aí eu vou misturar até chegar ao ponto aí de começar a sovar a nossa massa com as mãos, tá. Lembrando, pessoal, que os ingredientes da receita vão estar tudo na descrição do vídeo, né. E é sempre bom também você reservar um pouquinho a mais aí de farinha de trigo, porque dependendo aí da umidade da sua farinha, às vezes você precisa utilizar um pouquinho mais ou até um pouquinho menos. E agora então aqui nessa etapa eu vou adicionar uma colher de sopa, né, de margarina. E vou misturar também, tá. Incorporar aí bem na massa. Feito isso, nós vamos transferir a nossa massa pra mesa, né, pra gente conseguir aí sovar ela melhor. Então eu já transferi aqui a massa pra mesa. E agora eu vou sovar ela aí por uns 15, 20 minutinhos, tá. Até a massa ficar bem macia, né, e os ingredientes estiverem bem incorporados aí na receita. E após sovar bem, pessoal, eu vou colocar então a nossa massa pra descansar aqui nesse bowl. Por aproximadamente, aí, uns 40 minutos, dependendo da temperatura aí onde você mora, né. E olha só, pessoal, a nossa massa já cresceu, né. Cresceu bastante. E eu vou transferir então essa massa pra mesa, né, pra gente aí começar aí a modelar, né, os nossos donuts. Então eu já peguei aqui um rolo. Já estou abrindo aqui a minha massa. Não precisa abrir muito fino, tá. Abrir então aqui a massa. Eu vou começar então a cortar aqui com a ajuda de um copo mesmo, tá. Mas se você tiver o cortador, pode estar utilizando o cortador. E aí é só você vir cortando, né. E aí, pra fazer o furinho no meio, pessoal, eu vou utilizar um bico de confeitar, tá. Mas você pode estar utilizando o que você tiver aí na sua casa. E aí é só você vir aqui, ó, cortando, né. E olha só como é que fica. E eu vou fazer esse processo então com toda a massa, né. Já terminei de fazer aqui então, pessoal. Essa daqui é a primeira forma, essa daqui é a segunda forma, né. O ideal é sempre você deixar um espacinho pra que na hora que eles crescerem não grudem, tá. E olha só como já cresceu. Então, depois de deixar uns 20 minutinhos pra crescer, nós vamos levar ao forno. Bom, pessoal, eu já levei ao forno, já assou, né, os nossos donuts. Aqui eu tenho 300 gramas de chocolate derretido. Chocolate fracionado, tá. Aqui estão os nossos donuts assados. Lembrando que você também pode fazer ele frito, se você preferir. Inclusive, tem até uma receita aqui no canal. Que eu vou deixar pra vocês na descrição do vídeo. E aí é só você pegar o donuts, né. E colocar aqui nesse bowl, ó, com chocolate. E olha só como é que fica, né. E aí você pode colocar em cima do papel manteiga e ir deixando secar, tá. Eu vou fazer isso com todos os donuts. Bom, pessoal, eu terminei então de fazer, já secar os nossos donuts, né. Nessa, uma metade eu fiz só com chocolate e a outra eu coloquei um pouquinho de granulado, né. Olha só como é que fica super bonito. Além de ficar uma delícia, né. Então, fiz metade com granulado e metade só com chocolate. E eu espero então que vocês tenham gostado aí dessa receita, né. E se você gostou aí, não esquece de deixar o seu like, o seu comentário. Compartilhe essa receita, né. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal. Ativa aí as notificações pra você receber um aviso toda vez que a gente postar um vídeo novo. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo. E aí Amém.